Oi, boa tarde a todos os presentes, colegas vereadores, aos amigos que não soube através da CPFM, e eu convido a todos a ficarem de pé pelas execução que indo no Círculo. O Teu nome encerra um grande valor, desde o suor que a nossa terra querida, Tu és nossa vida, Tu és nosso amor, desde o suor que a o Teu povo vibra, com todas as fibras do Teu coração, e nós queremos te ver progressistas, com grandes conquistas, oh, caro, torrão. Desde o suor que a cidade tão bela, como se fosse a tela de um grande pintor, desde o suor que a terra idolatrada, Tu és nossa amada, com todo vigor. Desde o suor que a terra idolatrada, Tu és nossa amada, com todo vigor. A Tua origem de tribos indígenas, Te torna mais digna, Te faz mais filho. Teus nobres filhos, Te emanciparam, E Te consagraram, Terra varonil. Os Teus produtos, algodão e mel, Te deram troféu, De grande celeiro. A nossa fé, se reza o ministro, São Pedro, por Cristo, o Teu padroeiro. Havendo um número legal, e invocando a presença de Deus, declaram aberta a 32ª sessão ordinária da 14ª legislatura. Passo para a vereadora Grace conferir a lista de presença e ler a lista da sessão anterior. Conferida a lista de presença. Câmara Municipal de Deus Soca, ata da 31ª sessão ordinária, 1º ferido legislativo do ano 2015, da Câmara Municipal de Deus Soca, Presidente Paulo César Chua Braga, secretariada por Maria Eurício Mota Abril. No dia 27 de novembro de 2015, às 15h30, na Câmara Municipal, localizada na rua José de András de Souza, na sede do município de Deus Soca, Estado do Ceará, fizeram-se presente o vereador do município Amilco Queiroz Camilo, Antônio Machado Barbosa, Francisco José Brasileiro Lássaro, Francisco Roberto Rodrigues Porto, José Coelho de Pesquita, Francisco Lopes da Silva, João Augusto Góes Mota, Maria Elícia Abreu, Paulo César Chua Braga e Vilmaga Roda Silva Gondim. Logo após o início nacional, o senhor presidente Paulo César Chua Braga sauda a todos os presentes e ouvintes e declara a beca da 31ª Sessão Legislativa do ano 2015. O senhor presidente passa a palavra ao secretário e para o leal da sessão anterior. O senhor presidente está a parte da tribuna para fazer o luto pinga-ponga. O vereador sauda a todos os presentes e ouvintes. Fala do falacimento do senhor Antônio Nunes Duarte, continua falando de uma Assembleia do Território para a resposta da diretoria, onde o mesmo foi reeleito pela unidade de voto como coordenador. Sempre falando das realizações do território na região que muitas vezes são desconhecidas pela população. Fala da campanha de vacinação contra a febre afetosa. Também lembra o estado do Ceará e o líder de febre afetosa para se vacinar 100% do rebanho. Lembra-se de Novembro Azul, realizado pela Secretaria de Saúde em parceria com a Câmara Municipal. Agradeço a direção do evento e diz que esteve com a jurídica Daniela e está a falar sobre o recarachamento biomédico. Faz convite, agradeço e sai da tribuna. O senhor presidente chama a tribuna o vereador João Alves Coimosa para dar continuidade ao fim do fogo. O vereador sauda a todos os presentes e ouvintes. Fala sobre a abertura da CPI, que está tendo o prédio, que na próxima sessão ela será efetivada. Fala sobre o projeto de transporte escolar dos alunos universitários e diz que depende mais do executivo. Fala sobre a votação das correções da iluminação pública e será votada no mesmo dia. Lembra também da liberação de R$ 400 mil para a construção de um balneário. O vereador diz que esta quantia deveria ser destinada à saúde. Também fala da liberação de um recurso de uma praca. Fala de um mês abandonado e lembra a eleição atual presidente Paulo César Chofrague e agradece sair da tribuna. O senhor presidente chama a tribuna o vereador Antônio Machado Barbosa para fazer uso do Pinho Fogo. O vereador agradece a todos os presentes e ouvintes e fala sobre a inauguração da reforma do posto de saúde e arte das pedras. O vereador fala sobre a diferença do posto de saúde e arte das pedras para ser mais. Fala das palavras do colega João Augusto que as verbas não podem ser desviadas a falar que as pessoas não podem falar coisas pela emoção. Continua falando que o atual gestor excelente prefeito e agradece sair da tribuna. O senhor presidente matribuiu no vereador Francisco Roberto Costa para fazer uso do Pinho Fogo. O vereador saudador os presentes e ouvintes e fala sobre a palavra do colega João Augusto. Continua falando que não pode pegar o benefício se desviar seja onde for que isto é foto de acompanhamento e sentimento. Parabéns-lhes a prefeitura. Fala sobre a inauguração do posto de saúde e arte das pedras. Fala das críticas do atual prefeito. Lembre que o atual prefeito vai se reunir com o governador do estado e agradece sair da tribuna. Recebi e liso o recrimento número 119 barra 2015 que requer a procuração de posto profundo e abastecimento de água na localidade de Fernando município e se torna de autoridade a vereadora Maria Ulisse Bota-Abriga. Recebi e liso o recrimento número 120 barra 2015 que requer a conclusão de uma crédito municipal na localidade de Estir no município de Teres de Soros de autoria da vereadora Maria Ulisse Bota-Abriga. Recebi e liso o recrimento número 121 barra 2015 que requer a defesação e a coleta o lixo da localidade de Estir no município de Teres de Soros de autoria vereadora Maria Ulisse Bota-Abriga. Recebi e liso o recrimento número 122 barra 2015 que requer a manutenção da iluminação pública na localidade de Retiro de autoria Maria Ulisse Bota-Abriga. Recebi e liso o recrimento número 123 barra 2015 que requer a iluminação da praça da localidade de Monte Carmelo do município de Teres de Soros de Autoria do vereador Francisco José Brasileiro. Recebi e liso o recrimento número 124 barra 2015 que requer a nomeação da praça da localidade de Edir José Esteve no município de Teres de Soros de autoria do vereador Francisco José Brasileiro. Recebi e liso o recrimento número 123 barra 2015 que requer o abastecimento através de cálculo da localidade do município de Teres de Soros de Autoria do vereador Francisco José Brasileiro. Recebi e liso o recrimento número 126 barra 2015 que requer a construção de 100 casos populares na localidade de Edir no município de Teres de Soros de autoria do vereador Francisco Roberto Rodrigues Porte. Recebi e liso o recrimento número 126 barra 2015 que requer a reforma de instituição do município Luísa Silva Mó na localidade de Edir de autoria do vereador Francisco Roberto Rodrigues Porte. Recebi e liso o recrimento número 128 barra 2015 que requer que também uma caixa d'água é sem reconstruir na localidade de Edir no município de autoria Francisco Roberto da Silva. Recebi e liso o recrimento número 129 barra 2015 que requer o abastecimento de água do ponto de sal de Edir de autoria do município da Silva. Recebi e liso o recrimento número 130 barra 2015 que requer que a prefeitura através da Coelho façam a iluminação de 15 casos pro domínio e casinha aqui na localidade de Barra do Castoré. Autoria vereador Francisco José Brasleiro. Recebi e liso o recrimento número 131 barra 2015 requer a mantenção do calçamento da localidade do Rio de Janeiro do município de autoria da município vereadora Maria Ulrich Mota Abril. Recebi e liso recrimento número 132 de 2015 que requer a construção de um posto profundo na localidade de Arte de São de autoria Maria Ulrich Mota Abril. Recebi e liso o recrimento número 133 barra 2015 que requer a prefeitura municipal disponibilizando um ponto de acesso à internalização de todas as localidades do município de São Autoria Maria Ulrich Mota Abril. Recebi e liso o recrimento número 134 barra 2015 que requer que a prefeitura municipal monte a caderniz popular na praça das localidades de São de São Vereador Maria Ulrich Mota Abril. Recebi e liso da emenda modificada para a segunda votação número 13 barra 2015 que proponha a emenda ao projeto de lei número 20 barra 2011 modifica a redação do artigo 5 referido ao projeto de lei de autoria do vereador João Augusto Mota Recebi e liso o projeto de indicação 04 barra 2015 que criou o distrito do Riacho das Pedras São Pedro Monte Carmelo Caissara e outros providências de autoria vereador Antônio Machado Barbosa Recebi e liso o projeto de lei 41 barra 2015 que estabelece as diretrizes para a política municipal de incentivo ao desenvolvimento na primeira infância de outras providências provido o gabinete do prefeito recebi e liso o projeto de lei 42 barra 2015 que institui a segunda do bebê do município pessoal provido o gabinete do prefeito recebi e liso o projeto de lei 43 barra 2015 que criou a unidade escolar dominada só de crianças de outras providências provido o gabinete provido o gabinete do prefeito recebi e liso o projeto de lei 44 barra 2015 que criou a unidade escolar dominada três paraíso em as que providências provido o gabinete do prefeito o senhor presidente matri com o vereador Antônio Machado Barbosa para fazer o vereador saudador presidente ouvinte fala sobre a reivindicação dos jogos do município fala sobre a presença do ex-prefeito na localidade de Águas Pé fala da política e da hipogresia volta a falar sobre o desejo do verbo fala que o próximo ano vai aparecer várias histórias fantasiosas que o município precisa crescer agradece sair da tribuna o senhor presidente matribundo vereador Francisco vereador de Foch para usar a tribuna o vereador salve a todos o presidente ouvinte fala sobre a exploração de consultório na localidade do município volta a falar reunião do prefeito com o governador e fala suas prioridades e seus projetos para o projeto de transporte que os vereadores dêem sua parte para o falecimento do senhor Antônio Mundo que pede um voto de pesar agradece sair da tribuna o senhor presidente matribundo vereador Francisco de Brasil para fazer o procedimento vereador salve a todos presidente vereador pede o entregimento agradecer a tribuna o senhor presidente matribundo vereador Francisco o vereador salve a todos o presidente ouvinte fala sobre a sessão generante e a importância da participação da população lembra a presença dos jovens que nunca havia visto o primeiro tão interessado parabeniza a secretaria de saúde pela realização do novembro azul continua falando da inauguração do povo de ar das pedras fala sobre a dificuldade de conseguir posto profundo e que o município Vida de Sol consegue este exposto parabeniza o prefeito e lê sua presença na sua sessão generante lembra os jovens presentes na casa e faz o seu desejo para o município agradecer a tribuna o senhor presidente matribundo vereador José Correio de Pesquina para fazer o uso do expediente o vereador salva a todos o presidente ouvinte fala sobre a inauguração do ponto de saúde da localidade rádio da pedra parabenizar o povo da região e do prefeito fala que o município está presente um lazer e a obra do balneário é para que entendesse da dívida fala que não pode desvinhar o dinheiro pouco fala do momento que o país vem passando e que não é o momento de jogar a população contra os vereadores agradece estar à tribuna o senhor presidente matribundo a vereadora Maria Ulisses Montabrigo para fazer o uso do expediente a vereadora salva todos os presentes e ouvintes fala dos requerimentos não atendidos fala que não se deve entrar em mérito para transferência de recursos e pergunta se a cor liberou a segunda parcela e o que foi feito a primeira o vereador Francisco Roberto pede a palavra para qualquer projeção ameaçou o parcela com a base no primeiro processo a vereadora continua falando que tem que ser construído lembra a reforma feita no entino mas que ainda há coisas para fazer lembra a presença do ador prefeito na sessão itinerante fala que quanto o vereador perde é porque está faltando o vereador Francisco Roberto pede a palavra para todos os prefeitos que já passaram pelo município e tiveram preocupação com a falta d'água e que muitos municípios não conseguem resolver o problema a vereadora continua falando que o município sempre sofreu com a falta d'água fala que não adianta os vereadores pedir vários requerimentos sem não serem atendidos fala que o seu requerimento agradece e sai da tribuna o vereador Amil Queiroz Camero faz uso da tribuna o vereador salva todos os presentes ouvintes fala da sessão itinerante e sua respectiva realização também fala da presença do atual prefeito pede o requerimento a respeito de um percurso que seria de 20 minutos e demora que tem bastante espera para apontar má condição de gestão fala sobre a inauguração do posto de saúde real da Petra o vereador Amil Queiroz pede a palavra e fala a importante organização e serviço o vereador Francisco Roberto pede a palavra e fala o possível centralização na saúde para acompanhamento da localidade o vereador Amil Queiroz continua falando da observação dos colegas fala do pro cidadania e a reativação do convênio fala dos trabalhos do governador a vereadora Maril que pede a palavra e fala do convênio que venham pro cidadania motorizado e que venham as barras da Ribeiro do Castoré o vereador continua falando da abertura da matéria do município os benefícios que trará também fala do balneário considerou uma obra importante também lembra as praças do município agradece pela segunda aprovada a unidade de voto e incremento 119 barra 2015 que requer a percuração dos postos de amastecimento na localidade venal do município de Sol autoria vereadora Maria Luiz Bonapre aprovada a unidade de voto e incremento 119 barra 2015 que requer a conclusão da classe municipal da localidade de Tira autoria Maria Luiz é aprovada a unidade de voto e incremento 121 que requer a limpeza da atua e comércio de lixo na localidade de Tira autoria vereadora Maria Luiz Bonapre aprovada a unidade de voto e incremento 122 barra 2015 que requer a manutenção da iluminação na localidade de Tira autoria vereadora Maria Luiz Bonapre é aprovada a unidade de voto o incremento 123 barra 2015 que requer a iluminação da praça da localidade Monte Carmelo autoria vereadora Francisco José Brasileiro Lais Lá aprovada a unidade de voto requerimento número 124 barra 2015 que requer a nomeação da praça da localidade de Tira autoria de Tira de Tira autoria vereadora Francisco José Brasileiro Lá Lá aprovada a unidade de voto requerimento 125 barra 2015 que requer a baixa do município do município de Tira autoria vereadora Francisco Lá da Silva aprovada a unidade de voto requerimento 129 barra 2015 que requer a baixa do município de Tira do município autoria vereadora Francisco Lá da Silva aprovada a unidade de voto requerimento 130 barra 2015 que requer a prefeitura através da cor do município de Tira 15 casos de protomínio minha casa e minha vida na localidade de Tira autoria vereadora Francisco José Brasileiro Lá aprovada por unidade de voto requerimento 131 barra 2015 que requer a manutenção do calçamento da localidade de Arte de Sano em Cic de Tira Autoria vereadora Maria Luz Mota é aprovada a unidade de voto requerimento número 132 barra 2015 que requer a perforação de um posto na localidade de Arte de Sano Autoria vereadora Maria Luz Mota aprovada a unidade de voto requerimento 133 barra 2015 que requer que a prefeitura municipal disponibilize um ponto de acesso à internet gratuitos em todas as localidades do município de Autoria vereadora Maria Luz Mota aprovada a unidade de voto entre emenda 134 barra 2015 que requer que a prefeitura municipal monte academia popular na praça e de todas as localidades do município de Autoria vereadora Maria Luz Mota abriu chá Unidade Escolar denominada Sonho de Criança e de Outras Providências, provido pelo gabinete do prefeito. Enviar valor para as condições da Casa do Projeto de Lei Municipal 44-2015, que é criar a Unidade Escolar denominada Sonho de Criança e de Outras Providências, provido pelo gabinete do prefeito. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente autoriza a Secretaria de Cláudia da Presidente de Águia e declara encerrar a sessão. Seja o soco a 27 de novembro de 2015. Em discussão, em votação, aprovado. Não temos ninguém inscrito hoje no Vinha Fogo. Só, mais uma vez, fique registrado aos nossos ouvintes, que nós vamos dar o trabalho até por todo esse mês de dezembro. Nós vamos continuar. Hoje na sessão será dia 18, às 8 horas da manhã. E que, durante todo o mês de dezembro, aí, tiverá mais três sessões. É sobre o dia 4, dia 11 e dia 18. Não tem ninguém inscrito o Vinha Fogo hoje. Nós vamos aqui para a matéria do expediente, mas eu queria só falar aqui da questão da CPI, que nós conversamos nas semanas anteriores, onde, só para os nossos ouvintes e quem está presente ficarem por dentro do assunto, é que foi, conforme o requerimento aceito no dia 13, foi requerida a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI, assinado por um índio, um texto dos membros desta casa. E, no caso, foi solicitado, na definição dos membros da Comissão, é para iniciar os trabalhos. E aí, se a presidência definiu, para escolher, na verdade, não escolher, indicar os membros da Comissão, lembrando que, paritário, metade oposição, metade situação, como os vereadores da situação não quiseram participar, ficou definida da seguinte maneira. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, o presidente João Augusto Góes Mota, o relator, o vereador Amir Muggeral Scamero, os membros, o Francisco José Brasileiro Ladislau, o membro Amarim Ulisse Mota Abril e o Vilmar Gomes da Silva Boninho, só para que fique registrado em água. Senhor presidente, queria só registrar, assim, a questão. Foi dado o prazo, foi discutido na casa e foi convidado, feito convite pela presidência, para que participem vereadores de oposição e situação, para que seja uma coisa bem transparente. E aí, quero, com a deliberação de vossa senhoria, que eu fiquei com o presidente da CPI, já convocar, para o dia 18, a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. E convoco, peço a que os servidores, e aí os que estão ouvindo o sindicato, estejam presentes, para o dia 18, após a sessão, que vai ser pela manhã, a gente fazer já essa primeira reunião e deliberar já as primeiras ações da CPI. Ok, senhor presidente, que é registrado em água já essa convocação da primeira reunião, dia 18 de dezembro, aqui nesta casa. Eu quero pedir para a vossa excelência, pela ordem, que a vossa excelência conste em ata que o presidente desta casa convocou a todos a participar desta reunião e foi decidido nesta reunião, juntamente com a vossa excelência, que ia ser feita, criada a comissão, desse jeito aí que está sendo divulgada. Que esta reunião, para ser criada a CPI, foi a vossa excelência que convidou a todos. Só isso que eu quero que a vossa excelência conste em ata, que é responsabilidade sua, como presidente desta casa, que você tenha prerrogativo. Com certeza, foram convidados, inclusive a ordem aqui é paritária, é oposição em situação. Mas não é obrigado a ninguém participar. Não, tudo bem, é o ISC que foi estradinhado, que não participaram das coisas. O vereador Roberto, que é, pela ordem. Senhor presidente, se for possível, eu só queria que retirasse quando se diz situação e oposição. Eu sou vereador do Pouso do Instituto Sobre. Eu nem sou situação e nem sou oposição, sou vereador. Então, eu achei por bem não participar, mas por eu não participar, não quer dizer que sei da situação. Eu, do ponto de vista meu, como vereador, eu não tomei decisão por algo mesmo. Tomei decisão por mim, por isso que eu não quis fazer parte da comissão. Só para a questão, governador, é porque é excluído por blocos e partidos. Enquanto quando se fala em blocos, se fala em situação. Mas não tem problema, isso aí é o de menos. Isso aí não vai atrapalhar em nada, não. Só para a questão de esclarecimento. Eu passo agora para a secretária, para a matéria do expediente. Matéria, requerimento número 125, barra 2015, requer a nota de pesado com a medida de Antônio Nunes do Arte, autor Câmara Municipal do Teixe Sobre. Requerimento número 116, barra 2015, requer a nota de pesado com a medida de Antônio Nunes do Santo Marinho, Maia, Paulo César, Uxô Abraia. Subscrito pelo vereador Barbosa. Requerimento número 117, barra 2015, requer a Prefeitura Municipal enviar os respectivos nomes de ruas na localidade de Tito, Paracoelos, Francisco José Brancelos, Lançado, Autor. Requerimento número 138, barra 2015, requer que a Prefeitura Municipal faça raspagem da estrada que liga a localidade de Monte Carmelo a Vila e Mundo, a Mildo Queiroz, São Mildo. Projeto de indicação 04, barra 2015, comparecer favorável das comissões. Queria o gestir, Iliado, Confero e São Bento, Monte Carmelo, Caixado e Diogo de Providencia. Antônio Machado Barbosa. Projeto de lei municipal número 41, barra 2015, comparecer favorável das comissões. Estabelece a diretriz política principal e incentiva ao desenvolvimento da primeira infância de ouro de providência, gabinete do prefeito. Projeto de lei municipal 42, barra 2015, comparecer favorável das comissões. Institui a semana do bebê no município e deixe só ao seu gabinete do prefeito. Projeto de lei municipal, criar unidade escolar denominada, sonho da criança e de ouro de providência, gabinete do prefeito. 43, barra 2015, comparecer favorável das comissões. Providência. Projeto municipal 44, 2015, comparecer favorável das comissões. Cria a unidade escolar denominada, creche para a Elisa e Diogo de Providencia. Gabinete do prefeito. Agora levamos para os oradores do expediente. Eu convido o orador José Silva para usar o expediente passamento de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador inglês, povo que presente, a imprensa, meus amigos, eu vou fazer uso aqui do expediente para dar um esclarecimento de como é que anda a situação do povo do Ceará com respeito à saúde. Preste bem atenção, vocês. Lá em casa, na minha casa, nós temos eu e a minha esposa, e a minha filha e a minha neta, todos têm um plano de saúde. Os planos de saúde, que é descontado pelo governo do Estado, não tem quem consiga nenhum exame e nenhuma consulta no Estado do Ceará. Há 30 dias atrás, fui a Fortaleza para conseguir um examen para fazer uma cirurgia na vista. E a minha esposa, e a minha esposa, e a minha esposa, e a minha esposa, com outro caso também de saúde. Vamos já dizer, tem um plano de saúde. E lá, nas clínicas, pedi que a gente esperasse um pouco, porque não estava tendo autorização. Aí nós esperamos 30 dias. É o dia 2, a gente voltou novamente lá. Depois de 30 dias, de fevereiro, voltando lá, a história foi muito pior. E aí, as funcionárias da clínica, dos médicos, disseram que aí não tinham nem previsão para quando, aí piorou mais. Aí eu pergunto, se for um caso de urgência, de emergência, a pessoa vai morrer a língua. Isso é um verdadeiro absurdo que está acontecendo no nosso Brasil e no nosso Ceará. Porque muitas vezes, as pessoas saem daqui para Fortaleza, que estão atrás de conseguir esse tipo. Aí, como é? Que a gente que tem uma condição que contém o carro na família e vai, tem plano de saúde, não consegue, quanto mais aquelas pessoas que não têm, como é o sofrimento desses nossos irmãos lá em Fortaleza. Meu Deus, eu não sei, eu não sei o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo nesse país mais. Que desmantelam, absurdo. Começa lá em Brasília, a coisa mais absurda do mundo. Não se abre a televisão, é só notícia feia. É de roubo, de corrupção. Tomando o dinheiro da nação. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Por isso é que disse, por isso é que sempre digo aqui nessa casa, todo mundo lembra? Que digo, que no PT, eu não voto. Porque eu não acredito, eu não acredito nesse partido para nada. Eu dizia, eu dizia, há anos atrás, às vezes, discutido com o Lítico, mas o ex-presidente do Sinicato, Arilco, e o ex-presidente do Sinicato, Sabiá, lá em Tapazé. eles falando do PMDB, eles falando do PSDB, eles falando do PRN, que foi o partido que ele viu o colo, dizia que quando o PT mandasse, esse Brasil era outro. Eu digo, é muito pior. Eu digo, vai ser muito pior. e hoje eu estou ouvindo o que eu dizia, há 20, 30 anos atrás. O negócio é sério, é muito sério. Se Deus não tomar de conta da gente, o negócio vai se agravar muito mais do que está acontecendo hoje. É o que a gente sente, a gente tem experiência na vida, conhece a vida, o negócio está marchando para a coisa séria. Então, era essa as minhas palavras, muito obrigado. Bem, meu vereador, agora eu convido os vereadores de volta para usar o expediente, que o V. Salento também tem 10 minutos. Boa tarde, Sr. Presidente, colegas vereadores, pública de presente, aos ouvintes da querida São Pedro FM, rádio comunitária, que vem prestando relevante serviço à sociedade da Jussolquense, que vocês que estão agora nesse momento ouvindo, estão em casa, mas que podem acompanhar as discussões aqui nessa Casa Legislativa, por esse meio de comunicação tão importante que é a rádio. e, Sr. Presidente, eu queria iniciar minhas palavras falando de coisas, são vários assuntos, mas de uma coisa boa e parabenizar que hoje é um dia especial para o meu tio, prefeito de Apoiarés, prefeito Góes, que é irmão da minha mãe e está aniversariando hoje. Eu não quero trazer para essa casa só o motivo por ele ser meu tio ou por estar bajulando ou qualquer coisa. Eu queria registrar isso, mas em nome disso puxar o assunto de exemplos bons na política que devem ser seguidos. Porque a gente abre um noticiário, a gente só escuta. É notícia ruim, notícia de desvio de coisa errada e lá no Apoiarés senhores, colegas, vereadores, públicas e presidente. O funcionalismo está em dias, foi pago no mês de novembro, no dia 24 de novembro. A primeira parcela do 13º já foi paga em julho no meio do ano. A segunda parcela vai ser paga agora. O mês de dezembro vai ser paga agora e está rigorosamente em dias. E além disso, talvez, eu acho que o único prefeito no estado do Ceará e eu fui saber disso esses dias, o tio Góes é acusatado pela Conab e ele recebe um salário da aposentadoria dele. Durante esses três anos que já é prefeito, ele não recebeu um real de salário e nem de área. Economizando aos cofres públicos de Apoiarés e dando exemplos de seriedade, de compromisso, de organização e que Deus queira que esses exemplos sigam e venham para cá para o nosso município. E eu quero, por ser o aniversário dele, citar esse exemplo porque você imagina o tio Góes é aposentado, ele poderia optar e receber dois salários se ele quisesse. Mas ele, como um homem correto e muito direito nas coisas dele, optou por receber apenas a aposentadoria dele, que é um valor melhor do que o salário de prefeito. E ele está recebendo a aposentadoria dele, se dedica, está lá diariamente na prefeitura, arrumando os compromissos dele, mas sem receber o salário de prefeito. Então são exemplos desses que a gente ainda tem que acreditar que a política tem jeito, que tem pessoas boas ainda na política que até Jussuó ainda tem jeito e é por isso que eu quis citar esse exemplo inicial que ainda existem pessoas sérias. E aí muitas vezes só se fala de mau exemplo e a gente tem que trazer bons exemplos também. Certo? E aí, queria aproveitar da satisfação e aí os membros aqui do sindicato convidar para participar para a sociedade acompanhar os trabalhos que não vão ser poucos e vai ser um trabalho um pouco demorado, eu acredito, porque vai ter que juntar muita informação, mas que no dia 18 façamos a primeira reunião da CPI do Tejo Preve. Qual é o intuito da CPI? É abrir a caixa preta, é solicitar informações, juntar as informações, saber o que está sendo pago, o que não está sendo pago, se está correto, se tiver, nós vamos dar os parabéns se não tiver, o que está faltando, porque eu sou testemunho do esforço de vocês, do sindicato, de várias pessoas e eu mesmo, como vereador, eu não sei a realidade do Tejo Preve. Foi impedido várias vezes a situação financeira de mandar um extrato de Pesta Casa de 2015 e esse extrato que é do mês de janeiro a julho de 2015. Com esse, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, sete meses. Nesses sete meses, eu fiz uma análise, eu mesmo fiz, e nesses sete meses foi constatado que não está sendo pago o parcelamento na sua integridade, pelo menos o que está lá no extrato. não está sendo pago a parte patronal na sua integridade, não está sendo pago a parte do servidor na sua integridade e o pior, nesses sete meses, o presidente BC, houve rendimentos negativos. O que é um rendimento negativo? O Tejo Preve paga uma empresa, pactos, assessoria, seis mil reais por mês para essa empresa assessorar na questão da aplicação do dinheiro. O que é? Você pode aplicar na poupança que gera menos lucro, mas não tem perigo de perder. Ou então aplicar em algum rendimento CDB para que o dinheiro vá aumentando. E, pasmem, o público aqui presente, colegas vereadores, teve mês que o dinheiro que está aplicado foi diminuído, não foi pouco não, 40 mil reais só no mês. Foi perdido? Perdido esse dinheiro. Isso com dados de lá. Então, o que é que a gente quer fazer? Puxar para trás, puxar tudo e saber como é que está. Entendeu? Então, é inadmissível o Tejo Preve pagar 6 mil para a parte de assessoria, 3 mil para o município de consultoria, 2 mil para o advogado, mas não foi pagamento de 7 mil e 102 reais. 18 mil reais e ainda o dinheiro está dando rendimento negativo, eu não acho plausível nem justificado. Eu acho que é um dos motivos que essa CPI tem muita responsabilidade de fazer um trabalho sério e transparente e esclarecer aos servidores, e esclarecer aos servidores, aos cidadãos, da Jússia Alquenso, chegarmos ao final, lá para fevereiro ou março, com um relatório real, mostrando a realidade e conclusivo. certo? E peço o apoio da sociedade, do sindicato, do Ministério Público, para que podemos somar todas as informações e chegar à real realidade que está no Tejo Preve. Mudando de assunto e avançando, é a questão do balneário, eu tive que me ausentar, foi muito comentado, e eu quero dizer que primeiramente, eu passei hoje no balneário, bati fotos, registrei com fotos, se tivesse projetor e queria fazer até questão de mostrar para o público de presente, e o balneário não tem nada, o açúcar está seco, não foi feito nada lá, quem disser que foi feito, está mentindo, que eu tenho fotos e tenho provas e eu convido que passem lá e vão olhar. E essa história que não pode pegar um recurso que já está destinado e está licitado para um balneário e usar para outro outra obra, outro interesse, existe sim, e eu vou dar um exemplo só aqui de que a gente se logra. Quando meu pai deixou de ser prefeito de 2004, ele deixou uma emenda aprovada para um curtume, um laboratório de disseminação artificial e outros, e foi lá no CINCONV, na época o ex-prefeito, e foi bom para o município, volto a dizer, não foi ruim não, e alterou aquele recurso e foi feito o calçamento e algumas ampliações do Parque que a gente não pode ao invés de fazer o curtume, ao invés de fazer o laboratório de disseminação. Esse recurso, 585 mil, que é o valor da obra, e que entrou na conta da prefeitura no dia 20 de novembro, 482 mil, 625 reais, se quiser, dá trabalho, dá, mas se quiser, dentro da legalidade, o que eu provo, inclusive teve outros municípios que já aconteceu, isso tem como se esse recurso fosse destinado para algo de maior importância. Eu acho inadvisível numa época dessa o açude seco gastar 585 mil reais para fazer um balneário, sendo que não vai servir para nada, porque quem é que vai tomar banho lá se não tem água? Quem é que vai usar esse bem, sendo que nós estamos numa crise hídrica, numa crise financeira, e que ao meu modo de ver, poder ver, por exemplo, já que a verba é do turismo, e fazer um justificativo e colocar para cavar poço ou outra, mas eu não vejo justificativo para colocar esse recurso não balneário da forma como está lá. Colégio, mas eu sou uma indicação que eu acho que você está equivocado. Você está lendo o projeto todinho, mas o dia todinho emenda com 840 mil. colega vereador, eu vou lhe mostrar se você quiser no portal da transparência o que entrou de dinheiro depositado na conta é 482 mil 725 reais no dia 20 de novembro, certo? E o valor da obra é 585 mil. deve estar, tem entrado da praça separado. Os dois valores, o da praça, eu, nesse ponto aqui eu lhe mostro porque eu vou lhe dar os valores exatos do convênio, exatamente do convênio, mas é até bom tipo de esclarecimento, o da praça, o convênio número 742662, o objeto que é, infraestrutura embalnear o público no município de Tejo do Sogo, valor total 585 mil, data da última liberação 20 de novembro, 482 mil 625, o convênio 742820, esse sim, construção de uma praça pública na Avenida Gabriel Garfilho, que na verdade é lá no Muitiro, é 292 mil 500 e entrou 87 mil 750 reais no dia 20 de novembro, são dois convênios, um de 292 e o outro de 585. O de 585 é que é o meu modo de ver a realidade e principalmente pelo açude não ter água e temos uma previsão péssima de um inverno no próximo ano não vejo viabilidade de se gastar esse recurso. Ah, vale isso. Com certeza, o Eduardo Guto me estranha muito. Lei 10.520 e Lei 8.666 ela vem com objeto licitado. Eu nunca, só se é novo a isso, porque eu nunca conheci um caso de desvio de conduta. você recebeu dinheiro com um fim de um balneário e pegar aquele dinheiro e aplicar na educação seria muito bom. Não estou com a sugestão, não estou tirando nada disso. agora, e se vem com aquele fim, não se pode desviar a função dele. Não existe. Mas, desconheço esses casos. Há muito tempo que eu lido com eles e desconheço esses casos. depois, valores não são liberados para a prefeitura. Valores estão lá empenhados. E, de acordo com a medição, é que a caixa econômica vai liberando. Por exemplo, tem uma parte estrutural que tem um valor X, é o mesmo caso do Estado. O Estado é 724 mil, onde tem uma parte que é de estrutura e a outra, aí vai dando sequência à construção do Estado. Eu desconheço outros fatos, mas, quero aqui dizer que não conheço a lei 866 e da lei 10.520, nada disso que só ser novo. Para mim, também nós vamos passar para o Brasil novo, pode ser que seja de novo. Obrigado, vereador. Vereador, você ali tem razão, eu sei que você tem experiências de licitação, eu, particularmente, já fiz um curso de gestão pública e de licitação e afirmo que, havendo interesse comum, o que não se justifica é, ao meu modo de ver, jogar 585 mil no mato, de não ser útil. E, havendo interesse comum, readequando, claro, isso não é uma coisa simples de se fazer, mas que existe a possibilidade e existe já, precedente, existe, certo? Que é o que? Justifica-se que o dinheiro veio para o balneário, para incentivar o turismo, é plausível, é uma obra boa, mas no momento não é. Há uns anos atrás seria excelente e fazer a estrada no Coteirão e se tornar até referência e gerar renda para o município, mas no Brasil que o momento não é, então refaz o plano de trabalho, utiliza-se esse dinheiro de uma outra forma, mas tem que refazer o projeto, tem que ir na caixa, tem que correr atrás. Mas eu acho que no momento que está, eu acho muito dinheiro para ser até porque o dinheiro está liberado, foi liberado no dia 20 e eu peguei o número do convênio, entrei no Cicombe e disse que eu estou informando, eu me responsabilizo pelas informações que eu estou passando, inclusive judicialmente. E para finalizar, seu presidente, quero justificar que na próxima sexta-feira eu não estarei presente e eu fui convidado e aí o Fábio Taz é um dos que trabalha conosco lá na UVC e a UVC implantou desde a gestão do Aldi que agora é uma gestão do César Veras, a escola legislativa, a ouvidoria foram projetos inovadores e a União dos Vereadores do Brasil me fez um convite para participar do evento e palestrar, inclusive, lá em Beno Gonçalves, no Rio Grande do Sul, agora dia 9, 10 e 11, para falar dessa experiência que a UVP, União dos Vereadores do Brasil quer criar a escola legislativa da União dos Vereadores do Brasil, que a União dos Vereadores do Ceará já tem, então, para você ver, como se eu venha simples, mas inovadoras, e nós que estamos lá na frente, lá na UVC, ficamos muito satisfeitos, o presidente César Veras me delegou essa missão, já que eu participei desde a outra e eu estou indo, por isso, não vou estar presente no próximo sexta-feira, dia 11, mas dia 18 estarei, por isso, justifica essa questão da reunião da CPI, a gente deixar para o dia 18 para fazer tudo com cautela, calma e com seriedade e com compromisso. No mais, desejar um bom final de semana e meu muito obrigado, senhor presidente. Agora, o presidente do vereador Francisco Lopes da Silva, nosso presidente tem 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas, vereadores, público que presente, presidente, do sindicato de funcionários públicos, professor aqui, radialista, os jovens que estão sempre aqui reivindicando o seu direito. Muito boa tarde àquele ouvinte que está me escutando lá pelas rádios nas suas casas aqui, radialista, do presente, todos vocês que fazem parte desse meio de comunicação. Boa tarde, este vereador. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero aqui falar do novo vereador Guto quando ele formou para a CPI. disse falou do Déspede que tem a dada do emprego e onde ele disse que o prefeito atual naquela época não tinha repassado nada do reparceramento. Nessa sessão. quando foi noutra sessão da itinerante lá no retiro não sei se o prefeito estava ele disse da seguinte maneira que que estava apurando a CPI porque que o roubo aí não sabia de quem era e disse também que estava pago atualmente. e hoje aqui já vem dizer que de janeiro para cá não foi pago e ele disse que é responsável por aquilo que disse e eu também sou responsável por aquilo que digo e ouvo e assisto isso de uma coisa com certeza quando eu vejo as pessoas dizerem e por isso que eu vim falar aqui da CPI não tenho nada contra a CPI pode fazer a CPI é uma opinião minha eu não vou fazer parte da CPI também hora nenhuma disse o colega meu que não fizesse parte cada um é responsável por aquilo que fala com aquilo que faz e eu sou responsável por o que eu estou dizendo aqui só que eu peço o seguinte que a gente tenha uma palavra só e eu pelo menos ajo desse jeito já vi três palavras três conversas suas virá no retiro vir na primeira vez e estou vendo aqui hoje também por isso que eu estou dizendo isso mas é que nem a vossa excelência disse ser responsável por aquilo que diz e mostra é isso respeito o seu ponto de vista mas não sei se você está lembrado mas você falou a primeira sessão que foi aqui lida o requerimento para criar a CPI depois lá do retiro já foi outra conversa e hoje também está sendo outra conversa por isso diga a vossa excelência que você tem razão quando você diz que é responsável por aquilo que diz e o mais do presidente é também você está com o Bete razão quando você falou do seu tio Cores sempre eu reconheci sempre ouvi ele um dos melhores prefeitos do Vale do Curu um dos melhores prefeitos do Vale do Curu sempre eu disse e sempre disse que ele pagou em dias o seu funcionário todo e também sempre teve dinheiro em caixa lá o Góes não compra nada fiado eu acho muito bonito e parabenizo ele não só pelo dia do seu aniversário mas pelo seu trabalho porque ele faz e faz direito e serve mesmo em isento você tem razão o Góes serve em isento para muitos prefeitos não só ele tem um soca não é do Vale do Curu todinho eu sou vizinho dele a Caixada é bem próxima a Piares e sempre que a gente vê falar que ele age desse jeito o trabalho dele é desse jeito por isso eu parabenizo ele pelo aniversário e pelo trabalho dele naquela prefeitura você tem razão tá coberto tem razão tem que dar razão a quem tem um outro assunto seu presidente quero também aqui hoje falar de uma pessoa que é deputado que é deputado desse município eu achei muito bonito o discurso dele ontem lá no congresso que foi a vez do líder falar discursar orar quando após o presidente Eduardo Cunha fez a leitura subpedido do impeachment da Dilma achei muito bonito Danilo Foch falar daquele jeito olhar o povo e dizer que o país está nesse caso maior do mundo me lembrei muito Roberto me lembrei muito do meu amigo Barbosa quando ele estava falando tudo isso é um deputado digno honrado não tem rato de palha ele jamais se o senhor quer saber nem aquela aqueles 10% de emenda que vem do governo ele não recebe nada não recebe nada porque está aqui o meu amigo Barbosa e o meu amigo Robério que foram pedir ajuda a ele para a campanha de vereador ele disse olha eu não tenho dinheiro para dar ajuda a quem quer que seja para a campanha de vereador eu boto as minhas emendas lá para o município de Telo Suoca que não vou atrás de 10% que nem os outros deputados achei muito bonito do jeito que ele se posicionou dizendo falando da corrupção da bandidagem da ladroagem que existe no Brasil ele tem razão ele tem razão ele não quis esconder o dinheiro da cueca não gente por isso meu amigo quem tem o passado limpo quem tem a posição do Danilo pode ir você pode dizer mostrar tudo aquilo que há de errado por quê? porque não tem rato de palha nunca escondeu o dinheiro da cueca nem tem deputado já foi votado aqui até o sol e por isso meu amigo tem mais é que mostrar tudo aquilo que ele é e que ele pode fazer e o mais seu presidente é desejar aqui um bom final de semana a todos e que Deus abençoe a cada um e vamos esperar que venha aí pela frente como já estou falando aqui para o vereador José Sidon também que o negócio não está fácil mas se Deus quiser Deus é bom Deus é forte Deus é mais do que todo mundo as coisas vão dar certo muito obrigado senhor presidente o presidente você dava só só questão primeiro eu acho que essa discussão não é necessária mas a questão vou solicitar as gravações e vamos ouvir a empatia da esclarecer esse mal entendido porque eu nem o momento eu mudei apenas falei lá no mentiro do suspeito de desvio maior sem 2011 2012 o reparcelamento sempre vem dizendo porque eu eu só tenho um dos oficiais no ano de 2015 os outros eu não tenho certo é muito obrigado senhor presidente senhor presidente ele não citou meu nome mas ele ele disse falou em 2011 que em 2012 não é isso certo você mas aqui você disse que você lembra bem que você a vossa excelência disse que o reparcelamento tinha sido falado coisa nenhuma o presidente vamos entrar a gente pega a gravação depois mostra que você era quando tão pequeno vamos mostrar que usa convida com o vereador Francisco José o e o o o o o o o o o Boa tarde, senhor presidente Colegas vereadores, vereadora Funcionários da casa Público aqui presente Senhores ouvintes Queria iniciar minhas palavras Hoje Fazendo um referimento A Secretaria de Saúde No mesmo instante Com o pedido Sabemos Que hoje O nosso país O Estado do Ceará Corre um grande risco Quando se diz saúde E aqui nesta casa Que já defendemos Que já lutamos Pelos senhores Agente de saúde Agente de endemia E hoje eu faço esse apelo A Secretaria de Saúde Que procurem O máximo De rapidez E que possa Fazer No nosso município Um arrastão De limpeza Para que seja Que nós espere o inverno Que se aproxima E quando entra o mês de dezembro A gente fica Já torcendo que o inverno Que tivesse cada vez mais cedo E que possa fazer Uma limpeza Em toda a nossa região Sabemos e sei Que cada um agente de saúde Já faz o seu trabalho Um agente de endemia Mas precisa Cada vez mais Um incentivo Para que possa A gente combater Mais Essa peste Que se alasta Hoje No Nordeste No Estado do Ceará E na nossa região Então façam esse apelo Espero Espero que se for preciso Conte também Nesta casa Para que possa ter Esse incentivo Para que a gente possa Não ter Tantos problemas Que hoje a gente vê No Estado do Ceará Quero especialmente A semana Do deficiente Quero desejar Saber da importância Que hoje o nosso país Já cuida Muito bem Do nosso deficiente O que? Me conceda um passo Por favor Deixou só Eu gostaria de ser solidário Com a Vossa Excelência Que diz respeito A questão Do combate Do trabalho Do combate à dengue Só dizendo Da importância Que se tem Desse combate Desse trabalho Haja vista aí Que Nós tínhamos Acontecido apenas A dengue E agora apareceu Outras doenças Que é transmitida Também pelo mosquito E entre elas Está a questão Da lipocefalia Que Principalmente No Estado de Pernambuco Teve vários casos E também já teve casos No Estado do Ceará Daí Aqui em Soco Também teve um caso Daí a importância Se tem Desse trabalhar De forma urgente E emergente Até porque Eu digo isso Porque Nós estamos Em perigo De escassez De água Vocês imaginam Nós pegarmos Uma quadra invernosa A preocupação triplica Quadra triplica Aumenta e muito Então É interessantíssima Essa preocupação É muito pertinente E eu queria Se solidar com Seus comentários E também Pegando aí O seu assunto Da questão Da semana Dos Dos Portadores Dos especiais Não são mais deficientes Elas chamam-se Mas são As pessoas especiais Eu inclusive Postei No meu whatsapp Tirei uma foto Um conterrâneo nosso Que mora em Itapajé Você conhece ele Mais do que eu Que é o nosso amigo Nós conhecemos aqui Como Luí Dentim Que lá em Itapajé Comecei como Luí No Boi Nós chamávamos ele aqui Luí Dentim Luí Estarisco Mas lá se conhece Como Luí Boi E ele Faz um trabalho Pelo menos Há seis anos Um trabalho Excepcional Ele 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 tem Uma filha especial Né Um menino especial Um filho especial Onde ele Faz um Todo ano No final de ano Faz um trabalho Junta Todas As pessoas Especiais De Itapajé Faz Uma festa Onde ele Consegue Agariar recursos Consegue Dar uma cesta Básica Para cada família E também Um presente Para cada criança Especial É E eu Pude constatar E comprovar Que eu estava No Itapajé E ele estava Pedindo contribuição Num semáfora Num sinal Itapajé Ele passa o mês todo Fazendo essa tarefa E eu estive lá E conversei muito com ele E eu achei Louvável Né E importantíssimo O trabalho que Luís faz Lá na cidade Itapajé E também Eu achei mais interessante Que ele é Um conterrante nosso Né Ele é até Justo a 15 Muito obrigado Pela prática Obrigado O colega Vereador Você tem O amigo Dere também O querido Amigo Vereador Roberto Eu queria só reforçar A sua sala A gente Sei É Você está Vigilão Que também é Um gestor Público Também Contará Com a Secretaria de Saúde A respeito do Risco Que tem Na nossas ruas Muito Que tem Que tem O que É Nós temos O que É O que O que É O que É O que É Como Você falou Vem a Uma quadra Invernosa Logo agora Em dezembro Ou no Meio de janeiro Aqueles ricos que estão Na nossas ruas É só Para juntar É Aquelas Águas Lana E juntar O mosquito Que eu Estava Falando Que Reforça As palavras Que Hoje Estou Com O Tarso Mutirão Para juntar Aquele lixo Que tem Na rua Da nossa Localidade Obrigado Com certeza Mesmo Vem 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 Não podia Deixar De Compartilhar Com o seu Requerimento Você Tocou No assunto Muito Muito Importante Mesmo Para O nosso Município Com relação Ao nosso Inverno Que nós Estamos Esperando Se Deus Quiser Vai E Você Tocou Num assunto Importante Que todos Nós passamos Todos nós Passamos Por esse Problema Por exemplo Aqui na localidade Tem um carro Que recolhe O lixo Mas É só Uma vez Por mês Que é Passar Toda semana Então As pessoas É que Que faz Um mutirão Para Recolher Os sacos Plásticos Que voam Dos tambores De lixo Os animais Derrubam As pessoas Que saem Fazendo Um mutirão Para Para poder Recolher Os Plásticos Então Muito importante Não podia deixar de compartilhar Com o seu requerimento Pode contar com a gente Para o vereador Obrigado Ele é que é um vencedor Hoje o filho dele Está praticamente curado É uma glória de Deus Ele teve que viajar Para outro estado Para Goiás Para que fosse realizada a cirurgia E hoje Ele é um herói E com certeza Faz parte Que lá em Itapajé Eu acredito Que todos nós Ainda muita gente Se considera itapajé Esse pergunte só Quero também Nós Reclama E com razão Hoje o nosso país Quando se diz Saúde Realmente O meu colega vereador Aqui no começo Das suas palavras Exercedor Falava De convênio De saúde Falava De plano de saúde E Esta semana Também Faz mais de Trinta anos O sistema Único De saúde No nosso país E eu tenho certeza Absoluta Que com toda certeza Eu tenho certeza Que não é um plano Mais Que cuida Do nosso povo E dá o SUS Tenho certeza Absoluta Que o SUS Eu tenho certeza Que tem muito hospital Em Fortaleza Que cuida Que opera Que faz todo tipo De cirurgia Hoje através do SUS Que é muito melhor De que o hospital Particular Esperamos que O nosso líder Político A nossa política Seja cada vez Mais voltada Para que Dê oportunidade Ao nosso povo brasileiro Quero Quero ser cheio Por último Aqui Por várias e várias Vezes Esses jovens Aqui Já vinheram Reivindicaram Fizeram o pedido E estiveram aqui Mas hoje Eu tenho orgulho Muito mais Que a minha amiga Darinha Veio aqui Ter certeza Que este vereador Já fez o requerimento Ao deputado Danilo Já fez o requerimento Ao prefeito Para que seja Atendido o pedido De cada um de vocês Que a gente sabe Que merece Já tivemos Nesta casa Aprovado Todos os vereadores Pelo menos A parte Que se diz A manutenção Do transporte E combustível Já foi aprovada Nesta casa Pelos 11 vereadores Esperamos E forçamos Que o próximo Ano A gente seja Agraciado Com esse transporte Para que faça Transportar O nosso aluno De Itajuçooca A Fortaleza E eu Deixei Conjúdio A um Filho De um filho De Itajuçooca De um filho De Itapajé Hoje Com tanto Sucesso Se chama Deputado Danilo Forte Deputado Danilo Forte Teve sorte Na sua Trajetória Política Mas mais Forte O Danilo Teve Quando saiu Do PNV E foi Para o PSB Tenho certeza Que foi O maior acerto Que ele fez Como parlamentar E hoje Ele tem a coragem De ir na tribuna De defender Os interesses Do povo brasileiro De defender O interesse Para o povo De Itajuçooca Do estado Do Ceará E quero dizer O meu Colega Vereador Que frisou Aqui Quando eu Fui pedir Ao deputado Danilo Eu não fui pedir Dinheiro Nem Para bancar Minha campanha Eu fui Foi pedir Emenda E fui Agradecido E hoje Só depende Do município De Itajuçooca Deputado Danilo Foch Deputou Para esse Vereador 250 mil reais Para que possa Ser construído Calçamento Na sede Do nosso município Estou aguardando E sei que está Está segurado Com certeza Não está segurado Parabéns O governador Eu disse A vossa Eu disse Eu disse A tribuna Todos vocês Estão me ouvindo E Diga lá A vossa Aleluia Também Que eu disse Assim Que você foi Pedir dinheiro Para ele Para bancar Sua campanha Pedir ajuda Ajuda Até uma 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 Emenda Porque ele Dutou também Ele Me prometeu Uma emenda Também Já foi até Já Está faltando Um só Se confetizar Uma emenda Que eu cheguei A pedir a ele Na campanha Para Eu pedi Três emendas Ele me concedeu Me prometeu Uma Eu pedi Para uma Praça Na vertente Uma Creche Na Caissara E A coberta Da quadra Do logrador Aí ele me disse Escolha um Elcio Eu vou botar Um Aí ele botou 250 mil Para cobrir Aquela Quadra Do logrador Que eu acredito Eu que ela Hoje é uma das melhores Quadras Do município Del Sobre Cobrir E ampliar E deixar ela Bem bonitinha Eu estou aguardando Essa emenda E se Deus quiser O nosso deputado Danilo Forte Vai Repassar Esse dinheiro Que isso aconteça Nesse município Como sempre Todas as emendas Que ele já Prometeu Já veio E agradeço Por esse Apasse Deus Obrigado A caminhar E ver as coisas Acontecer Para a gente Poder tomar O rumo Que deve ser Tomado Por exemplo Eu acho Que é desse jeito Quando se diz O impeachment Da Dilma Sabemos Que o nosso O nosso país Agora tenha certeza De uma coisa O povo brasileiro Que eu tenho certeza Que vai servir Pelo menos Para outra coisa Que o nosso país Passa a ter Mais Fidelidade A nossa nação Muito obrigado A nossa nação Obrigado, senhor presidente, senhor vereador, aqui o povo presente, aos nossos ouvintes que estão ouvindo aqui, pela FEMP São Pedro. Eu queria usar aqui da segunda para convidar aqui, convidar o vereador aqui, o povo, o nosso povo, a fazer presente na festa, então, senhoras da Conceição, na localidade de volta do Caxitoré, que a última noite de novena é no dia 7 de dezembro, mas o leilão é antecipado, vai ser amanhã sábado. Então, eu queria convidar todo o povo que estão ouvindo, vereador, que faça presente a nossa festa, a nossa localidade. E também queria parabenizar aqui pela passagem do aniversário do prefeito Góes, que é da minha terra natal, Góes, muita saúde, muita felicidade a você, Góes. Obrigado. Muito obrigado a todos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, que eu faço todo o dia da minha vida. Presidente Paulo César, colegas vereadores, vereadores, funcionários da casa, ouvintes da São Pedro FM, aqui representada pelo Louro Gilson, ouvintes da Adriana Alcandé, aqui representada pelo nosso empreendedorismo, público aqui presente. Na verdade, em vez, enquanto nós pensamos em algo, pensamos muito aqui em requerimentos, em maiores requerimentos, e tem uma coisa que nós temos que atentar bem. É, ossos profundos, mas a previsão não é de chumbo no próximo ano. Existe um requerimento nessa casa dizendo que, porque não existia um consórcio entre Apunhares, Tejusso Oca, General Sampaio, para que nós consigamos uma máquina para bater de poços. E a cada 10 dias ficaria no município desse, até fora do poço. Porque, na verdade, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Eu acho que a Câmara de Vereadores, vereadores, tem que formar uma conexão para ficar atento a essa situação, porque, pelas previsões, serão piores do que 2015. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a grande verdade é que a água é vida, a água é saúde. Outro ponto que eu queria tocar foi citado aqui, a criação da CPI. Tenta contra a criação da CPI para investigar o mundo. Tenho nada a contar. Uma certa vez, eu, presidente da casa, eu votei favorável ao andamento, ao parcelamento da Previdência para o PDT Fusso Oca. Aí, me censuravam. Não, tinha que votar, era... Não. Ontem eu lembrava de um fato. Pois bem, a lei de responsabilidade fiscal desse país, rasgaram. O que é a lei de responsabilidade fiscal? Você só pode gastar 54% e não pode ultrapassar isso aí com despesa pessoal. Aí, chega no Congresso Nacional, no Congresso Nacional, um pedido do Palácio para que a Dilma pudesse apresentar um déficit de 120 milhões. Quer dizer, próximo ano, ela já entra devendo 120 milhões. For embora a lei de responsabilidade fiscal? E o mais vergonhoso é que vai virar jurisprudência de qualquer prefeito que ultrapasse os 54% da lei de responsabilidade fiscal, ele sofre a penalidade do Ministério Público Estadual e Federal. E aí? Mas se eu que criei, lá em Brasília, por isso quando eu falo, às vezes as pessoas, não, o cara tem que falar em Tejusso Oca. Tudo bem, eu sei que tem que falar em Tejusso Oca, mas tudo tem começo, meio e fim. Vem de lá, tudo de lá para cá. Não adianta. Então quebraram tudo isso. Aí, Eduardo Cunha, lê no plenário da Câmara ontem, o pedido de piscina da presidente Dilma. Eu, sinceramente, não acredito que passe. Sinceramente, eu não acredito que passe. Por quê? Porque a gente vê nas votações, ela tem a maioria. Por isso que o ex-presidente Lula estava no Rio de Janeiro já ontem conversando com o governador do Rio de Janeiro. Para quem? Pesão? Para quê? Para que os deputados do Rio se acomodem para poder deixar. Mas, aí eu pergunto, a saúde está bem? A educação está bem? A infraestrutura está bem desse país? Não está em nome do povo do Brasil. E aí o movimento para que ele vir para a rua, para o povo. Aí eu lembravo o fato, foi até lembrado o fato de Ferrando Pó, a época. Foi lembrado um fato onde o impeachment foi barrado. A preocupação de tudo isso que a gente está vendo desse país é essa. E teve um suco, queira ou não queira, teve um suco, sofre com isso aí. Por quê? Porque tudo vem de lá. Aí eu me lembro do deputado Daniela, que teve coragem de romper com o Dilma e dizer, eu não quero mais ser do PMDB. Muito obrigado. Eu vou para outro partido. Eu vejo o ponto Daniela. Diz que o pacto federativo é a realidade desse país. Se não fizermos, não vamos para lugar nenhum. Vamos ficar só engateando. Passa a passo. Passa a passo. A educação não tem dinheiro. O professor não ganha bem. A saúde não tem dinheiro. Os agentes de saúde não ganham bem. Os médicos não ganham bem para se divulgar. Então, eles vêm para ter atenção no suor. Então, tudo é fato, isso é realidade. A gente tem que atentar o país. Eu sei que a política, às vezes, eu fico olhando, existe vaidade de pessoais, egoísmo, oportunismo. Vai chegar o ano de oportunismo. Queira ou não queira, tudo aqui vai ser aquela história. prerrogativas de verbiador, eu não censuro. Tem um direito, foram um direito para isso e tem que fiscalizar mesmo. Quando eu aprovei o parcelamento da previdência própria, eu não aprovei para querer prejudicar a ou o que, não. Eu aprovei para viabilizar Pejuço Oca. Porque se eu, naquela hora, barro, jamais receberia um convênio, que existe uma cedidão que tem que ser tirada, jamais ter recebido dinheiro para fazer escola, posto de saúde, não tira, não adianta. Então, para que eu ia barrar? E vou lhe dizer, a previdência própria, ela hoje é fiscalizada pela Recife Federal, o Ministério Público Federal, existe, dentro do projeto, se não estão cuidando bem, vereador Barbosa, os vereadores que aprovaram não são culpados nisso. Nós, damos a liberdade, cuidem, por isso, tiro, e não venho, fazer parte da comissão. Não, porque, de uma vez, não quero, tá? Não quero fazer parte dessa comissão. E mesmo, também, Paulo César, quando se fala aqui, no Aéreos de Givos, que cria hoje, a microcefalia, é uma desgraça, paraíba. Eu ontem, assisti, uma sessão temática, no Senado, onde foi presidida, pelo Castro Cunha Lima, senador, pela Paraíba, onde ele falava, falava de poço profundo, falava de muitas coisas, hoje, inclusive, estava lá, o prefeito de Campina Grande, uma cidade que tem, 500 mil habitantes, então, e ele falava muito nisso, e atende, gente, nada mais é, e que uma coisa que se provoca, porque toma banho, todo mundo, tem que tomar banho, todo dia. Como é que você, só quer cuidar do lixo, porque está se aproximando do inverno? Eu acho que é uma coisa inversa. Tem que cuidar, todo o tempo, uma casa limpa, é outra casa limpa, é outra casa. Mas não, eu quero dizer, que a gente tem que cuidar, das coisas, das coisas, como elas amam. E eu dizia anteriormente, que o Danilo, me deu, uma emenda, de 250 mil reais. para que eu disse ao Danilo, que iria sair dentro? Eu vejo o sofrimento, da região, lá de Couto, do Dedé, do meu amigo, filmar, e vir para cá, para pegar o ônibus, e ir para Fortaleza, e ser assistido, na área da saúde. Esse ônibus, vai no Ritiro, para o posto de saúde, ir lá no Ritiro, vai ficar lá, para que o povo de lá, não venha para cá, para evitar esse movimento. E chato, às vezes, que o cara chega aqui, o ônibus está cheio, já vi, agora, de jeito, ele reclamou. por isso, eu quero, dizer, que dentro da minha, do meu pequeno conhecimento, das coisas que eu aprendi, com a vida, porque eu sei, que os caminhos não existem, são feitos pelos passos, dos caminhantes, e eu tenho uma missão, porque Nosso Senhor, me mandou bater o sol ao gato, ele me mandou com uma missão. E às vezes, falam de mim, mas eu lembro dele, e digo, pai, perdoe, que eles não sabem o que dizem, Então, eu quero, aqui, desejar um bom final de semana, todos os da Tessuz Focas, todos os do Rio de Janeiro das Pedras, aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, e dizer, que o papai do céu, agradece, todo dia que você, reza uma oração por ele. Então, obrigado. Bem, na mulher da Rosa, é, só agradecer que há alguns convites, aqui mesmo, a comunidade, a comunidade, a comunidade extremamente satisfeita, com 25 anos de festa, convida, a todos os vereadores, a participar, da última oração de início, em uma, a Santa Luzia, é a Protetora da Visão, logo após, haverá um leilão, em benefício da Capela. O local, na Capela Santa Luzia, lá, na comunidade, de Riacho das Pedras, e a data, no dia 12, do 12, a partir, das 7 horas. da Capela Santa Luzia, e também, recebo um convite aqui, do Tribunal de Contas, do Ceará, da Diretoria de Fiscalização, um convite para o evento, encerramento, do Programa Capacidade 2015, será, no dia 14, no plenário, do Tribunal de Contas, a partir, das 9 horas. Certo? Então, agora vamos para, a matéria da Ordem do Dia. Passo para a Secretária, para, e a matéria. Matéria para a Ordem do Dia. Requerimento, número 135, barra 2015, requer a nota de pesar, da Família, de Antônio Mônico do Arte, Autor Câmara Municipal e Textual. Requerimento, sem dúvida. É em discussão, primeiro requerimento. É em discussão, alguém vai discutir o requerimento? Desculpa, desculpa. Ah, não, 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 não. Esse bode pesado, até lá, você fez muito bem feito, porque eu estou em nome da casa, certo? Estou ainda, sempre com um rapaz, trabalhou muito tempo em São Paulo, E sempre procurou fazer o bem Uma pessoa dada com todo mundo E sempre quis o melhor E a família de Teixeira Uma família muito grande Da dona Luiz Pessoas que sempre foram Pessoal carismático Pessoas que Que gostam sempre Fazer o bem E tratar as pessoas bem Todos eles A final da noite foi Toda a vida foi desse jeito E quando a gente chega na casa dela Ela tinha um maior prazer E viajou muito bem E esse voto de pesar É bem vindo Para ele Que Sofreu muito com essa doença Porque Eu Sempre que Presenciam Pessoas que Adquerem a doença maldita dessa Porque não tem doença pior No meu ver De que o câncer Você Cuida dele no canto E ele saiu E o Toíba Sofreu muito Quantas vezes que eu encontrava ele Na Santa Casa No INC No Rio Ele sempre procurou A sobrevivência dele Infelizmente Não deu Porque Essa doença É uma doença Devastadora mesmo Tem mais Eu voto a favor Por todo o curso E o senhor presidente Eu só queria Também deixar registrado Vi alguma manifestação Inclusive Um amigo Faberim Falou O Toíba Na sessão passada Onde O que ajudou Muitas pessoas Lá em São Paulo E eu também Eu acompanhei Eu falo Com propriedade Porque Inclusive Desde o início Do seu tratamento E Num dia Da sala Lá do relógio Lá na capela Do Malaquias O seu irmão Estava falando E alertando Para as pessoas Sobre se cuidar Na questão Do álcool E na questão Do fundo Do cigarro Extremamente Eu achei O depoimento Do Marquinhos Irmão do Fernando Do Toíba Extremamente importante E aí Eu queria que Comentar um fato Que aconteceu Com o Bígão Com o Toíba Isso para servir De alerta Para as pessoas Eu levei Acompanhei Desde o primeiro exame Que eu acompanhei Na Santa Casa E o médico Pediu uma biópsia Pediu para fazer Uma biópsia E aí Vamos fazer a biópsia Fizemos a biópsia Juntamente com A minha vitória Lembro como se Fora agora Ele mostrou Para o Dr. Marcelo Na Santa Casa E todos os exames No início Eu acompanhei Porque ele pedia Para vir com ele E eu acompanhava ele Todos os exames Inclusive Para apostar A biópsia E aí Dr. Marcelo Me chamou E perguntou O que eu era dele Eu disse Que era amigo dele E estava acompanhando E ele Dr. Marcelo Categoricamente Disse a seguinte frase Eu Eu Já disse Eu Dr. Marcelo Eu tinha Eu ia no consultório Para na Santa Casa E ele Disse assim Doutor Eu Recebi Vários exames Vários resultados De exames Igual ao seu Desta forma Eu recebi vários E aí E aí Diz Todos Eles morreram Todos Eles morreram Porque Porque Nenhum Feito Que eu Diz Que era Para ser Feito Para você Ele disse assim Para você Durar mais um Tempinho Você Nem Imagine Nem Sonhe Em Fumar E nem Putar Um Colo de Álcool Na boca Se você Sonhar Você morre E aí Ele disse A partir Daquele Momento Ele Não Fumou E não Debeu Mais Bebida Alcoólica E começou O seu Tratamento Começou O seu Tratamento E Desse Tratamento Surgiram É A compra De medicamentos Caríssimos Lembro Como se Fora Agora E aí Só para vocês Terem Ideia Pessoal O câncer Tratamento Na garganta Fez uma cirurgia De orelha A orelha E ficou Se recuperando Fazendo As quimioterapia E radioterapia E o medicamento Dele Para vocês Terem Ideia É Medicamento Caríssimo Não tinha Como Ele comprar Medicamento De 25 mil Reais 40 mil Reais O que foi Que nós Fizemos Nós Fomos A Defensoria Pública Da União O médico Fez lá Uma inscrição Digo Leve Na Defensoria Pública Da União Foi Que a partir De um Mês Ele começou A receber Os medicamentos E ele Passou A ter Mais tempo No nosso Meio Então Ele Começou A tomar Esse medicamento Caríssimo Que chegava Todos os Mês De São Paulo Só para vocês Terem Ideia Para armazenar Esse medicamento Na Santa Casa Que é Uma vacina A base De toda vacina É a base de gelo 15 mil reais Só para Condicionar O medicamento Na Santa Casa De Misericórdia Fortaleza 15 mil reais De aluguel Para vocês terem Ideia Do preço Que é Esse medicamento Mas Ele passou Um bom tempo Junto com a gente Apesar Da gravidade Da doença Mas Ele Estava sofrendo Muito Fez a sua viagem E nós Nós É Foi Prazer Muito Conviver Com ele E com toda Sua família Que Nós já Conhecemos Há muito tempo E dizer Dar aqui Um conforto A família Que Ele está Um bom lugar Porque O Toia Foi uma pessoa Muito boa Senhor presidente Só uma palavra Posso Pessoal Em votação Tudo bem Aprovado Requerimento Número 116 Barra 2015 Requer Anólogos Pesar Família De Aldir Do Sanz Maia Mauricel Chua Braga Subscrito Subscrito Pelo Verador Barbosa Em discussão Em votação Aprovado Requerimento Número 117 Barra 2015 Requer Que a prefeitura Municipal Envie o respectivo Nome da rua Da localidade Retiro Para Coelho Prociso Debra 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 Inscreção Pode discutir O ato Do requerimento Passe Dê Sra. Presidente Eu só queria Pedir Que Via Acesse O ofício A declaração Para Coelho Que é o único Comprovante De interesse Que comprova O interesse Da gente Hoje O mais É O ato De luz E lá no retiro Tem Várias ruas O nome Tem avenida E O papel Continua É Rua do Campo Um é Ritiro Castorã Eu queria Que enviasse Para Coelho Regularizar Esse comprovante De interesse Que ficava Mais fácil Para as correspondências Até mesmo As avanças Que estão chegando É documentação De carro Para chegar Nas casas Da gente Eu queria Que enviasse A declaração Para Coelho Regularizar Esse comprovante De interesse Que é A forma De energia Do nosso povo Em votação Aprovada Requerimento Nº 138 Para 2015 Requer que a Prefeitura Municipal Faça as pazes Da estrada Que liga A localidade Monte Carmelo A direita O autor Amigo Queiroz Camelo Em discussão Em votação Aprovada Projeto de Comunicação 04 Barra 2015 Comparecer Favorável Cria Distrito Curiata Pérez São Pedro Monte Carmelo Caissara De Olho Providência Autor Dona Machado Barbosa Comunicação Comunicação Então vai Para as comissões É Comunicação Ah Ah Tudo bem Vai Providência Sra. Presidente Esse projeto de indicação é de uma importância grande do que eu acho que são vendo com a Camela, Caissara e o Brasil. Porque, vejam bem, existe um convênio dos Correios hoje. Eu já tinha conhecimento desse, que os Correios moram na subagência dos Correios na localidade. Para que nós, que moramos nas localidades, tenhamos um acesso rápido às correspondências. Porque, às vezes, chegam em nossas casas coisas já vencidas e a gente não tem como fazer. E isso será de grande importância para essas localidades, principalmente e especialmente para o Viajo das Pedras. Eu, que sou morador do Viajo das Pedras e quero que aquele povo tenha mais esse prazer de ser atendido lá na localidade mesmo. Senhor Presidente, é importante o projeto de lei, meu amigo da Vossa, porque eu queria pedir para a Vossa Cereza que isso aqui não é projeto de indicação, não. É projeto de lei. Projeto de lei, quando dá nessa... Projeto de lei, porque isso aqui não traz despesas, não traz ônus, não está precariedade, não. É a mesma coisa da gente pegar óbito ao longo da rua. Não existe isso aí, não. Projeto de lei do vereador, é essa hora. A única hora que o vereador pode ter, tem poder no projeto de lei, é nessa hora que não traz ônus, não traz despesas, não cria despesas para as prefeituras. Por isso, não é projeto de indicação, é projeto de lei. Hora nenhuma traz despesas para a prefeitura. Não é projeto de indicação, quando é para criar despesas por executivo. Eu volto, por favor. Em votação, aprovado. Projeto de lei municipal 41, barra 2015, comparecer e favorar com a inscrição, estabele a diretriz para a polícia municipal de incentivo ao desenvolvimento da primeira infância e o outro organismo, e a bilhete do prefeito. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto municipal 42, barra 2015, comparecer e favorar com a inscrição, institui a semana do bebê do município de Itonha, e a bilhete do prefeito. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei municipal 43, barra 2015, comparecer e favorar com as comissões, criar unidade escolar denominada só da criança e de ouro de providência, e a bilhete do prefeito. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei municipal 44, barra 2015, comparecer e favorar com as comissões, criar unidade escolar denominada creche para a inscrição, e a bilhete do prefeito. Em discussão, em votação, aprovado. Só queria desejar a todos os colegas governantes, aos colegas governadores, nós temos que seguir presentes, um bom final de semana a todos, e que Deus abençoe a todos vocês. Encerrada a sessão, a próxima ordem do dia será aqui o Folio.